Será que vocês perceberam que mês passado não teve book haul? Música Pois é gente, mês passado não teve book haul Porque eu recebi pouca coisa, então não achei necessário fazer um book haul E hoje eu estou aqui para fazer um book haul duplo Eu nunca fiz um book haul duplo, mas eu acho que talvez eu tenha que falar um pouco rápido Mas eu vim fazer o book haul hoje de março e abril Que março não teve, abril chegou bastante coisa Então vim fazer um book haul duplo, beleza? Vamos começar então, porque né? Os primeiros dois livros que eu ganhei, eu ganhei de presente do meu namorado de aniversário E estava tendo aquela promoção no Submarino, né? Dos fãs da Jojo Móveis Que era, você leva dois livros por 40 reais 40? Era 40, eu não lembro mais Mas então eu peguei os dois livros que faltavam para eu completar minha coleção Na verdade ainda falta um para eu completar minha coleção Mas não tem importância porque só falta um Então eu peguei o Nada Mais a Perder Que foi lançamento do ano passado E eu não tinha ele ainda Quando eu pensei que eu ia completar minha coleção de Jojo Móveis A Intrinsca vai e lança mais livros E aí eu fiquei feliz, né? Porque significa que tem mais coisas para eu ler dessa autora que eu tanto adoro E peguei esse E peguei um lançamento deles Que era Paris para um e outros contos Que é um livro de contos da Jojo E aqui tem um conto do livro A Garota que você deixou para trás Que eu adorei Então estou bem ansiosa para fazer essas leituras Para ler Jojo Móveis Porque ela é maravilhosa E é isso E muito obrigada, amor, pelos presentes Eu fiz uma troca com uma autora E aí eu pedi para ela me enviar o livro dela Que era Quando o Vento Sumiu Tem essa capa maravilhosa, gente Vocês estão percebendo? Olha só que coisa linda Eu achei incrível essa capa E tem um quote aqui da Cris Mello Que significa basta abrir e se encontrar Ou seja, a Cris Mello leu esse livro e gostou Então, tipo, preciso ler, né? Eu não sei muito bem do que se fala Mas eu sei que vai contar a história de três jovens Mas eu não sei muito bem do que se trata o livro Mas eu acho que eu vou gostar bastante E mais uma vez de presente do meu namorado Eu ganhei um livro que era Uma Loucura Discreta Da Mindy McGuinness E, gente, eu estava louca por esse livro Porque o Paulo Hatz falou muito, muito bem desse livro Estava todo mundo comentando Eu falei, gente, eu preciso ler esse livro Contando que essa capa é maravilhosa, né? Então, tipo assim, estou muito ansiosa pra ler esse livro E eu acho que eu vou gostar muito, muito, muito Agora o que eu recebi no mês de março Que não foi livros Porque eu só recebi quatro livros esse mês de março Então eu recebi algumas outras coisinhas Que não eram livros Mas que foram recebidos Ou foram presentes Ou foram ganhados de sorteios Eu ganhei de presente do meu namorado Nossa, esse mês de março, amor Isso foi incrível, hein? Eu falei assim, amor, eu queria comprar tantas coisas na Calunga Ele falou, ah, vai lá e compra então E aí ele me deu de presente canetas coloridas Que eu estava precisada Marca páginas Que eu também estava muito precisada E post-its Porque eu amo post-its Então ele me deu vários post-its Que eu não fico sem isso Não consigo mais ficar sem isso E muito obrigada também, amor Ganhei de um sorteio Essa caneca maravilhosa De como eu era antes de você Olha só, gente E aqui atrás tem uma frase Não sei se dá pra vocês lerem aí Mas tá escrito assim Você só viveu uma vez É sua obrigação aproveitar a vida Da melhor maneira possível Eu ganhei num sorteio E eu fiquei muito feliz Muito obrigada E o último recebido de março Mas o não menos importante Eu fiquei tão ansiosa Pra esse negócio chegar, gente Sério Foi o meu Kindle Maravilhoso É, foi o meu namorado Que me deu também de presente E, gente, ele é maravilhoso Sério, ele é incrível Eu tô fascinada nele Eu não... Na verdade, eu não tô mais conseguindo Ler livros físicos Porque parece que quando eu leio em e-book Eu leio muito mais rápido Eu não consigo entender Mas eu leio muito mais rápido Do que se eu tivesse com o livro físico Ali nas minhas mãos E agora, do mês de abril Que foi o mês que eu mais recebi coisas Eu recebi alguns marcadores De uma lojinha Que se chama Pampel, Papel e Cia E eu já fiz vídeo Então eu vou deixar linkado nos cards Em parceria com a editora Record Eu recebi o livro A Chama Dentro de Nós Já li, já tem resenha aqui no canal E amei, né? Dá pra ver pelos marcações E já tem resenha Eu vou deixar aqui nos cards Em parceria agora com a editora Roku Eu recebi o livro Resistência Que é maravilhoso E vai se passar na Segunda Guerra Mundial Já li também Já tem resenha aqui no canal Vou deixar aqui nos cards Aí eu recebi o livro Impiedosos Que é o set... Não O set... Oitavo... Meu Deus Eu acho que é o oitavo livro Não, é o sétimo Sétimo... É, o sétimo livro da série Pretty Little Lires Que eu estou fazendo um projeto de leitura Então a editora Roku Está me mandando os livros Para que eu possa ler E também recebi o livro Status em Muitos Relacionamentos Complicados Que eu já li E em breve vai sair resenha lá no canal Lá no canal não Lá no blog Gente, aí eu recebi um kit maravilhoso Da editora Record E os kits que eles mandam São maravilhosos Que foi do livro O Livro dos Espelhos Do A.W.R. Shirovis Sem falar Junto com esse livro Veio os marcadores de página E veio uma camiseta Sim, veio uma camiseta Olha só E eu adorei, adorei, adorei Porque camisetas são sempre bem-vindas Ainda mais camisetas mesmo Assim com mangas Que eu adoro Adoro camisetas com mangas Em parceria com uma autora brasileira Eu recebi o livro Violeta Profundo E Outros Contos E já tem resenha Não sei se esse vídeo vai Antes ou depois Mas se tiver resenha no canal Eu vou deixar aqui nos links Esse livro é muito lindo, gente Olha só Em parceria com a editora Lendari Eu recebi o livro Minhas Conversas com o Diabo Do Mário Bentes E gente Eu fiquei bem assustada Quando eu recebi esse livro Porque Só esse título já me deixou Um pouco assim Porque eu tenho muito medo Dessas coisas Então Não vai ser eu que vou ler esse livro Vai ser o meu namorado O Vitor E ele vai fazer resenha Lá no blog Porque eu não me Não sou apta Para ler essas coisas Recebi o livro O Malabarista Do Alessandro Não sei falar seu nome Desculpa, Alessandro Mas recebi esse livro O Malabarista Ele é bem grande Eu achei que ele fosse um pouco menor Mas eu não sei do que se trata Eu não sei a sinopse Então Mas eu pretendo ler em breve Aí chegou mais um kit Da Editora Record E gente Kit maravilhoso Eu mostrei lá nos stories Do Instagram Esse livro Que se chama O Casal que Mora ao Lado Da Sarah LaPena E gente Ele veio embrulhado Como se fosse uma fralda Como se o livro Não fosse um bebê Eu achei incrível Maravilhoso Ai, tô muito, muito ansiosa Para começar a ler esse livro Porque é um thriller E gente Eu adoro thrillers psicológicos E eu tô bem ansiosa Recebi o livro Uma Semana de Inverno Da Maeve Binty E é Estou lendo esse livro No momento, né Até aqui Um marcador Eu tô lendo esse livro Tô gostando bastante Parece que é um romance Bem assim Bonitinho E coisas que acontecem No nosso cotidiano Estou gostando Até agora Por último Mas não menos importante Recebidos do mês de abril Foi o livro Nossas Horas Felizes Da Gong Xiong É Enfim Eu acho que ela é Japonesa, chinesa Sei lá Mas Esse livro aqui Eu fiquei bem interessada nele Mas não vai ser eu que vou ler Vai ser a Bia E ela vai fazer resenha Lá no blog Mas Eu pretendo Pegar emprestado esse livro Com ela pra ler Porque É uma menina Que começa a mandar cartas Pra um Presidiário que está No Corredor da Morte Eu tô bem ansiosa Pra ler esse livro Bia, depois que você lê Eu vou ler Já estou avisando aqui Mas enfim, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de curtir o vídeo Que me ajuda muito Na divulgação aqui do canal Se você é novo Quer continuar acompanhando Euzinha É só você se inscrever Aqui embaixo E me siga nas minhas redes sociais Que vai estar passando aqui na tela E vai estar aqui No box de descrições Mega beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau